Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Tá Murilo Azevedo, porra Ha! O impostor é bravo! É o mano DJ e tu, solta aquela nova bolada De banho, ó, que nem limpa Tu melhor rouca que ele olhã Indicando que ia dar bom Peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha treta Que hoje, você já sabe Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar, tu tirou onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar, tu tirou onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar, tu tirou onda E depois que eu gozar, vou falar, tu tirou onda Caralho, mano, esse tambor é gostosinho, mané Caralho, porra, a gente quer dar visão pegando bolada da velha De banho, que nem limpa, tu melhor rouca que ele olhã E de canto que ia dar bom, peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento, acabou o baile Vem pra minha treta que hoje você já sabe Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar, tu tirou onda Desce na pica sem manhã Desce na pica sem manhã, sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar, vou falar, tu tirou Desce na pica sem manha, sobe na pica sem manha Desce na pica sem manha, la 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 Depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda E depois que eu gozar, vou falar tu tirou onda